Com certeza você já ouviu dizer que parece que está com o olho cheio de areia, bebe muita água, mas a boca continua seca. Já ouviu falar isso? Pois é, quem tem esses sintomas deve ter muito cuidado, pois pode ser um caso da síndrome de Sjogren. A gente explica mais detalhes dessa doença na nossa reportagem. A síndrome de Sjogren é uma das várias doenças autoimunes. Ela ataca as células das glândulas que produzem líquido, sobretudo dos olhos e da boca. Os sintomas mais comuns do olho seco é aquele olho ardendo. O paciente fala que parece ter uma areinha no olho. E na boca seca, a sensação de boca seca, necessidade de beber água para comer o alimento mais sólido. Tem sintomas também de secura na garganta, às vezes tem tosse crônica também, aquela sensação da traqueia seca. Ela pode ter alterações na pele, dar umas pintinhas na pele. Pode ter um fenômeno que acontece na mão, que a gente chama de Renault, que quando expõe ao frio, a pontinha dos dedos fica roxinha. E pode ter alterações de rim, alterações pulmonares, alterações nos nervos, que vão para a perna e para o braço. Alguns desses sintomas fizeram com que a ermita procurasse especialistas. Com a consulta com a reumatologista, ela fez vários exames complementares e confirmou, me mandou para o oftalmologista. Tem alguns exames específicos que são feitos do olho. É como se ela estivesse fazendo uma coleta da lágrima, porque a lágrima seca. O olho fica muito seco porque ele não tem mais a umidade da lágrima. E aí a oftalmologista fez um relatório falando que era isso mesmo. A síndrome é rara e acomete menos de 5% da população mundial. Para os médicos, o ponto principal é o diagnóstico correto da doença. É feita uma avaliação oftalmológica para identificar se o olho realmente está seco. A gente pode fazer alguns exames da boca, cintilografia das glândulas salivárias para ver como é que está a produção de saliva. E vamos fazer alguns exames de sangue, que a gente vai dosar alguns anticorpos no sangue para ver se tem sugerindo a síndrome de Chogren. Mesmo sem cura, a síndrome de Chogren pode ser administrada ao longo da vida. Nos olhos, temos lubrificantes oculares que ajudam bastante. Também a gente pode usar alguns medicamentos que são chamados imunossupressores. São medicamentos que vão modular essa autoimunidade para tentar ajudar o paciente. Depois do diagnóstico e com o uso da medicação, eu fiquei mais tranquila.